Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Brazfoot 2017 e esse galera no último vídeo a gente vem cá pingando isso aqui no vídeo nos jogos que a gente veio fazendo e galera eu pedi a vocês galera deixa o like de vocês para ajudar na divulgação do vídeo já deixou então vamos que vamos aqui para o vídeo a gente vem jogando mais ou menos bora dar uma olhada aqui ó a gente ganha e perde joga tem um jogo que a gente ganha e tem outro que a gente perde a gente jogou contra aqui o Grêmio foi pela Copa do Brasil e praticamente já está eliminado jogamos aqui contra a equipe do Botafogo a gente empatou perdemos aqui contra a equipe do Londrina ganhamos aqui para equipe do Botafogo perdemos aqui para equipe do do Paraná e ganhamos aqui para a equipe do Caixi a gente em um jogo a gente ganha outra gente perde outra gente pata depois a gente ganha é tá tá assim o jogo a gente está aqui em 15º colocado aí brigando para não cair para a terceira divisão volta aí para a terceira divisão tomar que a gente não consiga a gente no último vídeo a gente jogou mais ou menos então essa formação tem um pouco certo e um pouco não mas ela não é boa fora de casa então fora de casa não vou jogar aqui com as formação vou deixar aqui no 4 4 2 e esse vai ser minha zaga e esse é o time é esse é o time bom que vamos encontrar a equipe do do Havaí do Havaí vai ser um jogo difícil vou deixar aqui pelas laterais rola bola ali começo primeiro tempo ali contra a equipe do Havaí jogo difícil aqui não resta a cada 17 mil no estádio amarelo ali para nosso atacante rochas aí nesse primeiro tempo de jogo estou jogando melhor a gente tá com a bola tô jogando pelas laterais também então vou deixar assim eu acho o time ainda para botar pelo meio para ver se acontece algo né galera bota está aí amarelo ali para nosso zagueiro rené é 00 no jogo bora fazer uma substituição é ele melhorar e muito ali vou deixar mesmo mesmo ali pelas laterais chover é tá cansado aqui é o daí para botar aqui esse mateus silva marcelo cunha rocha está cansado eu acho que é só essa substituição aí bom que vamos aí para esse parece restante desse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe né 1 a 0 ali para gente no finalzinho Alex um empatou ali a equipe aí do Havaí agora bora pegar agora a equipe do Grêmio que praticamente já já está faturada ali a fatura ou o Grêmio praticamente só vai vir só para garantir o jogo vai vir com dá para ele tem que colocar um time reserva então agora bora botar outra formação aqui para testar o time bora botar aqui no... deixa eu ver... no 4-4-2 bora botar aqui uma formação que eu não coloquei praticamente todas as formação que eu já coloquei então vou deixar aqui para testar se a formação não está certa aí não vou deixar no 4-4-2 mesmo aqui no time normal é deu certo foi 0 a 0 1 a 1 e contra a equipe do Havaí então vou deixar assim vamos que vamos aí contra a equipe do do Grêmio isso galera rola a bola aí e já começa com a 0 ali para a equipe do Grêmio a gente não começa muito bem o jogo tomara que dê uma melhora aí nesse decorrer do jogo a gente tá com a bola tão chutando em quebrada ali com eles 1 a 0 ali para eles bora botar aqui esse... cadê esse Gustavo aqui e bora testar... cadê esse Bruno Feliciano é o que? esquerda, direita, esquerda, bota ele aqui... Marcelo Cunha não, Marcelo Juninho bora botar ele aqui bota os jogadores aí só para testar e bota esse goleiro aqui ó não tem mais como... 3 substituição 1 a 0 ali para a equipe do Grêmio a gente não vem jogando a gente jogou mais ou menos porque a gente... os últimos jogos que a gente vem jogando pela Copa do Brasil a gente pegou o Caxias que é um time em apóstolo da gente, a gente conseguiu a vitória mas o Grêmio aí, time de Série A a gente não tem como a gente fazer nada aqui ó seleções aí chamando a gente para a Copa do Mundo galera, eu acho não, não quero, não vou assumir porque vai começar aí a Copa do Mundo bora ver como é, quem é que vai ser campeão aí da Copa do Mundo bora ver ó, a gente vai pegar agora a equipe do Atlético Goianiense vai ser um jogo difícil, a gente tá ali brigando ali para não cair para a terceira divisão novamente era para a gente tá brigando para subir, a gente tá brigando para não cair, bora botar essa formação aqui tá dando certo dentro de casa, bora ver se vai dar certo aí contra a equipe do Atlético Goianiense que tem uma equipe muito boa e esse aí vai ser o time, vamos que vamos hein contra a equipe do Atlético Goianiense, vai ser um jogo dentro de casa e com a nossa torcida e isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Atlético Goianiense 0 a 0 aqui por enquanto, é 1 a 0 ali Kaique, vale para cair para a equipe deles deixa eu ver aqui, eles tão capaz de bola, tão chutando mais que a gente não estamos indo bem com essa formação aqui contra eles eu acho que eles tem um time muito superior da gente, é a nossa a maioria dos jogadores deles aí, o overall ali 51 e não tem mais o que a gente fazer aqui no time, vou deixar assim bom que vamos ir para esse segundo tempo, 1 a 0 ali para eles e a 2 a 0 novamente ali Kaique, esse Kaique é bom hein, 2 a 0 ali, 2 gol de Kaique bora fazer uma substituição, botar esse Bruno Feliciano, bora botar aqui Ciro aqui e bora botar aqui na zaga aqui esse Igor eu vou deixar como capitão esse Leandro aqui, é, não tem mais como a gente fazer mais nada ali a gente faz um golzinho ali com o Marlisson e a 2 a 1 ali para a equipe do Atlético Goianiense eu pensei que a gente ia conseguir pelo menos uma vitória, mas não conseguimos bora pegar agora a equipe do Vasco que é o sexto colocado, é um jogo muito mais difícil aí a equipe do Vasco, esse fora de casa, essa informação não é boa fora de casa então vou jogar no 4-4-2 aí, bora ver se dá certo e é, esse é o time, não tem mais o que a gente pode fazer ali ó esse Roches não tá jogando bem os últimos jogos, galera, então ó vou botar Ciro, porque Ciro ele fez alguma coisa, eu vi ele fez um golzinho ali pra gente vou deixar Roches aí no banco, quem sabe ele entra no segundo tempo e faz alguma coisa esse é o time, vamos que vamos aí contra a equipe do Vasco e é isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo aí contra a equipe do Vasco, 0 a 0 aqui por enquanto o jogo e é 1 a 0 ali André Escoba, abre pra cá, eles estão jogando melhor a gente após a bola mas eles estão chutando mais que a gente, então deixa eu ver o que tem pra fazer, estão jogando pelo que? pelas laterais, pelo meio né pelas laterais, se a gente fazer ele vai levar mais golgas, então é, eu não tenho muito o que fazer, então eu tenho que deixar o time assim bom que vamos aí pra esse segundo tempo e a 2 a 0 ali André Escoba novamente bora botar aqui Roches e deixa eu ver, é, só substituição, não temos nada o que fazer, bora testar aí pela aliás galera, eu acho que eu vou botar aqui mais um atacante vou botar aqui, vou recuar aqui esses dois laterais vou botar, tirar esse, esse, bota pra cá, bota pra cá e tiro esse Matos aqui ó, bota mais um atacante bota aqui esse Marcelo Cunha, bota Marlos aqui no meio e esse é o time, vamos que vamos aí apreciar todo o jogo é, pra quem a gente pode levar mais gols ali mas bora tentar, bora arriscar o time aí, vou deixar aqui ataque total e vamos que vamos aí pra esse assunto do jogo 2 a 0 ali para a equipe do Fosco e é o pênalti aqui pra gente bora o ataque Marlisson pode fazer pelo menos um gol ali de honra ali pra gente, Marlisson tem um chute manda uma bomba, pode sair o gol, esse é estufa as redes e é, nossa, 3 pensei que a gente já conseguiu um empate, mas não conseguimos 3 a 1 ali para a equipe do Fosco e, era o que a gente esperado aí, demitido aí da equipe do Joinville então bora ver quem, qual time vai aí chamar a gente, bora pular aqui tem alguns jogos aí, esperar alguém te mandar um convite eu tenho aqui ó, um América de América Mineiro aí da 2ª Divisão, Salgueira 3ª Divisão do, Toshi do Chile tem, tem muco do Chile, é Alemanha 2ª Divisão 1ª Divisão aí da Argentina esse Guilhermo bora ver esse Guilhermo onde que ele se encontra a gente aproveita e ver esse esse também o América Mineiro, bora ver aqui na Argentina esse Guilhermo nossa lanterna aí do campeonato não descartado ali o América Mineiro também tá brigando ali pela zona de abaixamento galera eu não sei pra qual time eu vou em eu acho que galera eu acho que eu não vou pra time nenhum eu vou deixar aí para você vocês decidir acho que não, não tem como a gente pular o jogo ali e deixar pra vocês decidirem então a gente vai ter que esperar outra outra coisa aqui porque não tem nenhum time aqui que me agrada galera não tem nenhum time então vou rejeitar aqui bora ver outros time aí que vai vir aí com proposta aí pra gente mais proposta aqui tem o Londrina, tem o América novamente o Afogados tem esse da 2ª Divisão aí da Holanda bora ver esse 2ª Divisão aí da Holanda aqui, não é Copa não não quero ver na Copa quero ver na Liga cadê você achar né que esse campeonato é bronca pra achar nossa galera eu nunca ia achar tava procurando pro Holanda Holanda aqui campeonato holandês Holanda eu não achei aí foi que eu me lembrei que o nome da Liga da Holanda é Eredivisão aí eu nunca ia achar aqui qual foi mesmo foi UFC alguma coisa cadê foi esse aqui é UFC outra tá bem ali galera tá ali com 22 pontos e eu acho que pode ser aí o nosso novo nosso novo lá aí vai ser esse time aí bora dar uma olhada aí o overall dos jogadores deles se for é esse mesmo deve ser esse mesmo UFC outra ali aliás não é aquele time porque ele é na 2ª Divisão então melhor pensei que era aquele ali então é outro time pior ainda bora ver aqui ó na 2ª Divisão aqui ó polandês Eredivisiem 2ª Divisão é esse aqui ó tá ali com 16 pontos também e eu pensei que era um time bom mas não é hein galera então vou rejeitar novamente não quero ir para esse time aí para ver outra proposta pode ver uma proposta boa aí pra gente é galera não vê outra proposta mas vê aqui ó proposta aqui para a gente treinar aqui algum algum time desse aqui pela Copa do Mundo então bora treinar aqui a equipe do Peru aí que é a única seleção que melhorzinho aqui aliás esse Marrocos aqui é bom hein quem disse que o Peru aqui é o melhor olha o Marrocos aqui é o melhor que o Peru então então acho que eu vou aqui para o Marrocos vou aqui treinar a seleção do Marrocos cadê? deixa eu dar uma olhada aqui novamente é a equipe do do Marrocos é muito melhor galera bora aqui assumir a equipe do Marrocos aí tomara que a gente consiga jogar bem aí pela Copa já tem aqui convocação bora ver aqui ó não sei que nem se os jogadores deles são muito bom para convocar automático aqui ó já convocou os melhores deles aí então esse é o time essa é a seleção que a gente vai jogar galera então ó eu acho que hoje o tempo tá ali tá muito tá muito grande aqui ó eu acho que dá para a gente fazer pelo menos um joguinho aqui contra eles pela Copa do Mundo nossa a gente vai jogar Copa do Mundo eu acho que não hein eu acho que eu vou guardar vou deixar esse vídeo aqui só para o vídeo o vídeo que vem aí galera só para a gente jogar a Copa do Mundo e sim galera deixa a sugestão de vocês aí para qual time a gente vai aí se vir para a porta aí aí se vir uma proposta aí do time que vocês acham que eu posso ir então eu já vou para o time aí que vocês sugeriram então eu vou salvar aqui no próximo vídeo a gente só vai fazer Copa do Mundo aqui vai ser só o vídeo aqui jogando a Copa do Mundo vou fazer aí pegar umas vinheta aí para botar no vídeo e vai para ficar um vídeo legal então eu só vou fazer um vídeo próprio aí para a gente jogar Copa então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um beijo a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera sejam os seus amigos e até o próximo vídeo fui